Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia com a nossa coxila. Abra a coxila na página 76, que é essa página aqui. Olha que legal, quando nós temos esse símbolo aqui em cima, o que significa? Quem sabe? Vamos falar. Significa que vem cantoria, que música nova, que delícia. Então vamos acompanhar comigo. Lá vem cantoria e aqui em vermelho nós temos o nome, o título dessa música. E aí, começa com o que letra? Letra C e depois a letra I. O C com I forma SI. Parece o som do S, mas não é, às vezes me engano. SI DA D. Por que será que nós vamos aprender uma música que tem como título CIDADE? Porque nós estamos trabalhando a cidade, a evolução dos homens, desde lá do comecinho, desde as aldeias e agora nós chegamos na cidade. Então essa música vocês têm lá no seu desenho de vocês, ouçam quantas vezes vocês quiserem, vai falar muitas coisas importantes para nós trabalharmos na nossa coxila. Vamos lá, vamos cantar junto comigo? De uma casa branca na beira do rio, fez-se uma cidade que nunca saiu. Duas outras casas vieram pra cá, para ter vizinhos para conversar. Três casinhas finas, todas bem botadas, formam uma fila ali na manchada. Quatro casas altas e muito bacanas, cercam uma igreja de São Pedro. Veio a escola na rua de baixo, veio o açougue perto do riacho, veio o hospital, veio a padaria, veio o cinema e a sorveteria. De uma casa branca na beira do rio, fez-se uma cidade que nunca saiu. De uma casa branca na beira do rio, fez-se uma cidade que nunca saiu. Duas outras casas vieram pra cá, para ter vizinhos para conversar. Três casinhas finas, todas bem botadas, formam uma fila ali na manchada. Quatro casas altas e muito bacanas, cercam uma igreja de Santana. Vem o açougue perto do riacho, veio o hospital, veio a padaria, veio o cinema e a sorveteria. E de uma vila bem pequenininha, saiu a cidade toda montadinha. Já não tenho dedos nem para contar, quantas ruas tem do lado de lá. Gostaram, pessoal? Que música legal, né? Olha só, fala bastante da cidade, de tudo que tem numa cidade. E aí, na cidade de vocês, Mojimirim, Mojiguaçu, tem aí todas essas coisas que falam aqui nessa música? É pra gente pensar. Então, ouçam de novo, prestem atenção. Será que está falando da nossa cidade? Hum, sei não, hein? Muito bem, turminha. Agora, quem prestou bastante atenção na música, vai ficar muito fácil de fazer a atividade da outra página. Que é a página 77. Nós vamos fazer juntos. Olha lá, o 7 e o 7, coloca em a dada de hoje. E aí, nós vamos fazer juntos, vocês não vão enxergar mais a tia Lívia, tá bom? Vamos lá, turminha. Então, exercício número 1. Relembre a letra da canção. Complete o nome do lugar onde foi feita a primeira casinha branca. Então, lá na música, quem não lembra, pode escutar de novo. Então, aqui nós temos, olha, uma palavrinha. Tá vendo que tem um outro espaço aqui? Então, outra palavrinha, outra palavrinha e outra palavra. Então, nós temos aqui uma frase com uma, duas, três, quatro palavras. Só que tá faltando uma palavrinha aí no final da postura de vocês. Tá vendo? Então, aqui está escrito assim, olha, o A, beira, do... O que palavrinha que tá faltando aqui? Quem tá relembrando a música? Quem prestou atenção na música? É uma palavrinha com uma, duas, três letrinhas. Aqui nós vamos escrever a palavrinha rio. Tia Nívia já colocou as letrinhas aqui, pra nós fazermos juntos. Então, pra fazer o ri, o R com o I, o, a, beira, do, ri. Então, como é muito importante vocês trabalharem as letrinhas móveis, nós vamos escrever todas as palavras com as letrinhas móveis. Então, essa frase aqui nós vamos fazer juntos. Vamos lá? Então, a primeira é A, be, são três letrinhas. Eu vou dar um espacinho, porque é outra palavra. Be, o B que dá bom pro E e o I. A, be, ra, ra, o R e o A. Agora nós vamos pra outra palavrinha, que é do. Como que é o do? Lembrando que tem um espacinho, porque é outra palavra. Agora, outro espacinho e outra palavra, que é a palavrinha que vocês completaram. Rio. Olha o som do R no comecinho da palavra. R com I, ri, o. Então, aqui está o número um. Vocês completem primeiro, depois façam como a Tia Nívia fez. Façam com as letrinhas móveis. Depois, no número dois, nós temos umas imagens que falam lá na música, que é o que tem nas cidades. Primeira imagem aqui. O que será que é isso, turminha? É uma escola. Então, toda cidade tem uma escola. Então, a Tia Nívia já escreveu a palavrinha aqui. Então, vocês vão escrever a palavrinha escola e vão montar com as letrinhas móveis também. Então, vamos lá. Pra fazer o ES. ES, é o E e o S. ES, CO, 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 CO. O C, CO, O. ES, CO, LÁ. O L e o A. Estão fazendo junto comigo? Se estiver muito rápido, pode pausar no vídeo para fazer com bastante calma. Embaixo da escola, nós temos aqui um comércio. Alguém sabe identificar que comércio é esse? Começa com a letrinha. Está até o nome dele aqui em cima. Olha. É o açougue. Toda cidade tem um açougue. E aqui embaixo, vocês vão escrever a palavrinha. A-SOU-GUÉ. A tia Nívia já escreveu. Agora, eu vou fazer com as letras novas. Vamos lá. A-SOU-GUÉ. Olha lá. É o C com essa cobrinha embaixo que é o Cedilha. Que nós falamos C-Cedilha. Que ele parece o som do S, mas não é. A-SOU-GUÉ. Olha lá o somzinho do O. A-SOU-GUÉ. Como é o G, tia Nívia? É o G, que dá a mão para o U. O U é bingo de um monte de letrinha. E a última letrinha? Letrinha E. A-SOU-GUÉ. Já escreveram? Muito bem. Embaixo do açougue, que nós temos aqui, é um lugar que todo mundo gosta muito de ir. Tia Nívia adora. Está até escrito aqui o nome desse lugar. C-I-N-E-MA. C-I-N-E-MA. Vamos lá com as letrinhas móveis para fazer o C. Olha que legal. É o C com o I. É um C também que tem o som de S. Lembra que às vezes ele engana? C-I-N-E. N-E. O N da tia Nívia. Com E. C-I-N-E-MA. Como que é o M? O M e o A. C-I-N-E-MA. Certo aí, turminha? Agora nós vamos para o outro lado aqui. O que é isso aqui? É uma igreja. Toda cidade tem uma igreja. Igreja começa com a letrinha I. Nós falamos sempre o I da igreja. Então, vamos lá. E já sabemos que começa com a letrinha I. Para fazer o G-E. E agora em G-E? São três letrinhas. Olha, é o G que dá a mão para o R. E o E. Igreja. É o J e o A. I-GRE-JA. Não esqueçam de escrever embaixo da figura igreja. E aqui, turminha, alguém adivinha? O que é isso? É um hospital. O hospital começa com aquela letrinha que não tem som. Que letra é essa mesmo? A letra do homem, do hambúrguer. E para fazer o O-S? É o H que dá a mão para o O. E o S. O-S-P. Para fazer o P. O P. E o I. O-S-P-I-T-A-L. São três letrinhas também. Quem adivinha? O T. Me dá a mão para o A. E o L. Que parece o som do U, mas ele é o L. Está bom? O-S-P-I-T-A-L. Tudo bem? Até aí? E o último? Que isso aqui? Isso toda criança adora. É uma sorveteria. É uma palavrinha grande. Tem várias letrinhas. Olha só que legal. Vamos fazer juntos, então? Para fazer o sor. Olha lá o S da serpente. O S com O. E o L formou sor. E agora? O que está faltando? Sorvê. Como é o V? O V e o E. Sorvete. Vamos lá. É o T. Eu vou emprestar o E aqui. O T e o E. Só que eu quero escrever a palavrinha sorvete. Não. Eu quero escrever sorveteria. Então, está faltando umas letrinhas aqui. Mas tem uma palavra escondida. Olha lá que legal. Sorvete. Sorvete. Ri. O R. E o I. Sorvete. Ah! Muito bem, turminha. Formamos todas as palavrinhas. E aí? Legal, né? Muito bem. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula.